This is a clip of style Eu te convido pra dançar no Titanic O velho já vem chegando, o ataguaiano agorri Estabona, aracana, de praia do Murici Eu sou maravilhoso, você pode acreditar Muita mulher bonita te convida pra dançar Eu sou minha mãe, você tá deitada lá Muita mulher bonita te convida 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 Não precisa procurar, pois é só aqui que existe Melhores DJs chantam lá, Titanic Não precisa procurar, pois é só aqui que existe Por isso eu te convido pra dançar no Titanic O velho já vem chegando, o ataguaiano agorri Estabona, aracana, de praia do Murici Eu sou maravilhoso, você pode acreditar Muita mulher bonita te convida pra dançar Muita mulher bonita te convida Muita mulher bonita te convida Vamos lá! We make it long We make it long